Vem cá, você está estudando para a ESA e você sabia que nas últimas provas apenas três delas não tiveram um assunto PA e PG? Sabia não, é? Está sabendo agora. Olá, eu sou o professor Renato Oliveira, sou um dos criadores do Matemática para Passar e do Método MPP. E nessa aula eu vou te mostrar as últimas questões de PA e PG que caíram na ESA até o momento que eu estou gravando essa aula. Mas antes da gente começar, pessoal, inscreva-se no canal, ative as notificações e baixe o material da aula para você acompanhar nessa aula maravilhosa onde eu vou te mostrar o método que funciona. Por quê? Você está estudando a vida inteira pelo método tradicional e não está evoluindo. Sabe por quê? Porque os professores te enchem de teoria, querem demonstrar, querem mostrar que sabem muito, mas esquecem do principal, que é o quê? Você precisa aprender a interpretar, resolver as questões e ter prática. E é uma coisa que você não tem lá, porque eles largam, dão a teoria, quando fazem um exercício fazem muito, muitas vezes a culpa nem é deles, né? O curso ali dá aquele prazo e ele tem que cumprir. E aí, manda uma lista de exercícios que você fica totalmente perdido. Agora, vamos mudar isso. Mas para você mudar isso, você precisa ter acesso às três técnicas do método MPP, que nós chamamos de triade do método MPP. Essas três técnicas juntas, elas fazem você interpretar e resolver as questões e te dão a prática necessária para você destravar a matemática e conseguir a sua aprovação. A primeira técnica, deixa eu sair daqui. A primeira técnica é o método e cinquenta. E por que eu estou te falando isso? Porque essa aula inteira, apesar de ser uma aula de resolução de questões, você vai ver essas três técnicas o tempo todo sendo aplicadas e eu vou falar. Então, você precisa saber. Então, não sai daqui. Vamos lá. A primeira técnica é onde você aprende a interpretar os problemas. Usa e chamamos de método dos cinquenta por quê? Cara, uma vez que você aprende, consegue interpretar a questão, você tem no mínimo cinquenta por cento dela na mão. Já a segunda técnica, galera, é o que nós chamamos de técnica R, que é onde você aprende a resolver. Técnica R é estudar, revisar e exercitar. Você aprende a estudar da maneira correta e como aceite usar para resolver. Já a terceira técnica é a técnica vinte e oitenta, que você aprende na prática. Vinte por cento da teoria e oitenta por cento no exercício. Ó, você aprende a interpretar, resolver e tem toda a prática. Só para você ter ideia, o nosso curso de matemática para essa completo, nós resolvemos mais de mil e quinhentas questões em vídeo com vocês. Fora os simulados, fora as correções das últimas provas, fora o estudo dirigido, que é uma lista de exercícios comentada abaixo de cada assunto. Fora tudo isso, beleza? Agora, com isso, você destrava a aprovação, destrava a matemática e consegue a sua aprovação. Agora que eu falei com vocês, vamos começar aqui. Ó, vamos começar com essa questão que caiu em vinte e um, vinte e dois. Galera, vem comigo. Método dos cinquenta. Você sempre vai começar a partir de agora usando o método dos cinquenta. Por quê? No método tradicional, você vai resolver uma questão, você começa assim. Esse é o método tradicional, não é o método MPP. Numa PA crescente, os seus dois primeiros termos são as raízes da equação. Sabendo que o número de termos dessa PA é igual ao produto dessas raízes, Então, a soma dos termos dessa projeção é igual a, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Cara, assim, você não vai resolver nada e é isso que você está fazendo e não está dando certo. Esse é o jeito errado. Vamos aprender o jeito certo. O jeito certo é, usa o método dos cinquenta. O que é o método dos cinquenta? Repete aí em casa. Sublinhar para interpretar. Numa PA crescente, opa, já sei que é a PA crescente, Os seus dois primeiros termos são as raízes da equação. Cara, aqui, eu já sei que é a PA, eu já sei que eu tenho que encontrar raízes da equação do segundo grau. Está vendo como está fazendo sentido? Sabendo que o número de termos dessa PA é igual ao produto dessas raízes, eu vou ter que achar o produto das raízes, então, a soma dos termos dessa progressão é igual, Cara, está tudo aqui para você. O problema é PA com equação do segundo grau. Não tem problema, né? Já interpretei. Agora, técnica R. Olha a técnica R. Está tudo ali, cara. Técnica R. O que você vai ter que fazer? Aqui é o que você tem que fazer para resolver. Você vai ter que, primeiro, achar as raízes. E aí, você pode jogar delta ou soma do produto, que eu vou fazer para soma do produto, porque no grupo dos 5%, que é o grupo de alunos do nosso conteúdo, do nosso curso pago, que estão acertando 80% ou mais na prova da ESA, eu ensino pelas raízes. Tá? Raízes. Depois disso, você vai achar o produto delas. Né? E, por último, a soma da PA. Tá aí, ó. É isso que você vai ter que fazer. Zero trauma. Agora, o que eu já tenho, é só não errar a conta, velho. É só não errar a conta. Vamos lá. Vem comigo, ó. Primeira coisa, eu vou fazer aqui, ó. x ao quadrado menos 11x mais 24 igual a zero. Vamos lá? Vamos separar aqui quem é o A, o B e o C. O A é quem está com a letra ao quadrado, é 1. O B é menos 11, que é quem está com a letra, o C é 24. O A é 1, então eu vou usar soma do produto. Mas, Renata, eu não guardo a soma do produto? Por que só funciona quando o A é 1? Cara, está precisando vir para o método do MPP, porque funciona para A diferente de 1 também. Tá bom? Quem é aluno sabe. Agora, vamos lá. Eu vou separar aqui, ó. Pluf, pluf, pluf. Soma e produto, né? Anota aí, família. A soma é só trocar o sinal do B. O B é menos 11 quando o A é 1, né? A soma é só trocar o sinal do B. Menos 11 é que fica 11. O produto é o próprio C. Então, o C fica 24. Agora, eu tenho que pensar em dois números que somados vão dar 11 e multiplicados 24. Que números são esses? 3 e 8. Beleza? Então, achei já esses. Então, a parte de equação do segundo grau, ela acaba aqui. Agora, nós vamos para a parte de PA. Vou separar, eu gosto sempre de separar todas as informações. Quem é o primeiro termo? Ele falou que os dois primeiros termos são as já esses. Então, o primeiro termo é 3 e o segundo é 8. Como é que eu sei disso? Ele falou que a PA é crescente. Se ele falasse decrescente, seria o contrário. Tá bom? 8. Aí, ó. O número de termos, o N, é o produto dessa jaísa. Então, vai ser 3 vezes 8, 24. Tá? Multiplica. Vou pegar ali o C, já daria. Aí, ele quer a soma dos termos dessa progressão. Ele quer a soma dos 24 termos dessa progressão aritmética. Show de bola. Vamos lá. Em busca do título, em busca da aprovação, em busca da farda. Bora lá, guerreiro. Olha só, gente. O que a gente vai fazer? Primeira coisa. Soma da PA. Como é que é a soma da PA? Soma dos N termos. O primeiro mais o último vezes a quantidade sobre 2. A1 mais a N vezes N sobre 2. Então, para você encontrar a soma da PA sempre, você precisa do primeiro e do último. O primeiro termo você tem. E o último? Quem é o último? É o vigésimo e quarto. Você não tem. Então, você vai encontrar. Agora, pega o bizu. Não precisa decorar a fórmula. Olha aqui no método MPP como você faz, como os nossos alunos fazem. O A24 vai ser... Você sempre vai botar o A1 mais, tá? Você sempre vai botar, ó. Que é o A24 na PA? É o A1 mais. Mais quem, Renato? Cara, do primeiro termo para o vigésimo quarto, faltam 23 razões. Sempre isso, tá bom? Então, isso daqui é o A1 mais 23 razões. Então, sempre que você tiver um termo, você consegue botar ele em função do primeiro e da razão. Como? Quem é o A24? É o A1 mais quantas razões? Cara, do primeiro para o vigésimo quarto, são 23 razões. Tá bom? Só para você pegar, mesmo sendo uma aula de teoria, se fosse o décimo... O A10. O A10 é o A1 mais... Cara, do primeiro para o décimo faltam 9 razões. Quem é o A20, galera? É o A1 mais 19 razões. Porque do primeiro para o vigésimo faltam 19 razões. Show de bola? Agora, vamos lá. Vem comigo aqui, família. Como é que vai ficar o A24, família? O A24 vai ser igual ao A1, que é 3, mais 23 vezes a razão. Cara, qual é a razão? A razão é só diminuir um termo pelo outro. 8 menos 3, 5. Né? A razão da PA. Então, o A24 vai ser 3, mais 115. Logo, o A24 vai ser 118. Maravilha. Esse é o A24. Agora, família, o que a gente vai fazer, família? O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar, vai pegar e vai achar a soma dos 24 termos. Como é que vai ficar a soma dos 24 termos? Vai ser o primeiro termo, que é o primeiro termo, 3, mais o último, 118, vezes a quantidade, que é 24, que é o N, né? Dividido por 2. Maravilha. Então, a soma dos 24 termos vai ser 121 vezes, ó, tuf, tuf, dá 12. 121 vezes 12. Quanto dá 121 vezes 12, galera? Dá 1.452. Show de bola? Então, essa é a soma dos 24 termos. 1.452. Zero trauma? Maravilha. Bora lá fazer mais uma, tá? Opa, próxima questão, ó. 21 caiu, 20 caiu também, ó. Método 250. Vamos lá. Usar o método 250, porque esse é o método que vai fazer você destravar a matemática e conseguir a sua aprovação na ESA, deixar seu pai e sua mãe orgulhosos e poder ajudá-los, né? Bora lá. Ó, se 40xy5 é uma progressão geométrica de razão Q, e Q é 8 menos A e 7 sobre 2, é uma progressão aritmética, determina o valor de A. Ai, meu Deus, cara, o problema é de PG e PA. Técnica R. Técnica R. O que você vai fazer na técnica R, cara? De cara. Ó, você tem a PG, você precisa achar a razão da PG. A razão da PG. Tem um jeito, porque lá no nosso curso de matemática para a ESA completo, eu ensino PG em seis passos. Em tudo, se você seguir esses seis passos, você faz qualquer questão de PG, tá? E aqui a gente vai usar o terceiro, já vou falar. E na outra, na PA, você vai usar uma propriedade, porque você tem, toda vez que tiver três termos de uma PA, você usa a propriedade, tá? Propriedade da PA. É isso que você vai fazer. Mas como é que eu vou saber isso? Aí a treina entra a prática, a técnica 2080, a terceira técnica do método. Vamos lá. Vamos começar pela PG. Pela PG, pessoal. Pela PG. Vamos pela PG. A PG é isso aqui, ó. 40XY5, beleza? Isso é a PG. Deixa eu fazer aqui a divisória. Isso daqui é a PG, tá? Vamos lá. Nessa PG, eu tenho, eu quero achar a razão dela. Eu quero achar o quê? Cara, eu tenho o primeiro termo, que é 40, e eu tenho o quarto termo, que é 5, né? Cara, dá pra achar essa razão? Dá, dá pra achar a razão. Sempre que você tiver dois termos de uma PG, você acha a razão. Aí entra o terceiro passo. No terceiro passo, eu te ensino o quê? A razão é, pra achar a razão, você sempre vai fazer isso aqui, ó. Q elevado à diferença dos termos é igual ao último termo, que tá lá, dividido pelo primeiro, tá? O último dividido pelo primeiro. E aí, como é que você vai fazer isso? Olha pra cá. O último dividido pelo primeiro. Vamos lá? Qual é a razão, galera? Eu não sei. Então, vai ficar aqui, ó. Tá? Eu não sei qual é a razão. Então, vai ficar aqui, ó. elevado ao 4, menos 1, igual, qual é o último termo? Não é 40, tá? O último é 5, sobre 40. Eu sei que a mão coça pra botar 40, mas não é. 40 ali é o primeiro, tá bom? 4 menos 1 é 3. Então, vai ficar Q elevado a 3, igual, divide aqui, em cima e embaixo, por 5, 1 oitavo. Potência vai pro outro lado raiz. Então, Q é raiz de 1 oitavo. Logo, Q é 1 meio. Show? Raiz, raiz cúbica, né? De 1 oitavo. Qual é a raiz cúbica de 1 oitavo? É 1 meio. Show? Então, o Q vale 1 meio. Maravilha. O Q vale 1 meio. Agora que eu achei o Q, eu vou para a PA. Eu vou pra parte da questão que é de PA. Questãozinha 2 e 1, né? Pode ver que eles estão cobrando muito assim. Eu vou pra PA. Como é que eu faço a PA? A PA é o Q, pô, já vou botar. O Q vale 1 meio, já vou botar 1 meio. Aí, 8 menos A e 7 meios. Isso é a PA. Como é que você vai fazer essa situação da PA aqui, galera? Você vai fazer assim, ó. Galera, anota isso. A propriedade da PA que você tem que saber, e tu vai usar muito, não é essa? É que sempre que... Anota. Sempre que você tiver três termos consecutivos de uma PA, o termo do meio é igual à soma dos outros dois dividido por 2. É a mesma coisa de falar que ele é a média aritmética dos outros dois. Então, três termos consecutivos de uma PA, o termo do meio é a soma dos outros dois. Então, como é que vai ficar isso daí? Vai ficar o termo do meio, 8 menos A, é igual à soma dos outros dois dividido por 2. Ou seja, meio mais 7 meios dividido por 2. Tá bom? Então, isso vai ficar 8 menos A, igual a meio mais 7 meios. 1 mais 7, 8 sobre 2 dividido por 2. Então, 8 menos A vai ser... Quanto é 8 sobre 2? 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 8 menos A é 2, né? Ó, vou chegar ao A. Ó, 8 está somando, vai para lá e diminuindo. Menos A é igual a 2 menos 8, correto? Então, menos A é igual a quanto? Menos 6. Aí, eu multiplico todo mundo aqui por menos 1. Logo, o valor do A é quanto, galera? 6. Beleza? Esse é o valor do A, 6. Qual é a minha resposta? 6 a 1, marco, vira, vitória, letra D. Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Tudo lindo, né? Maravilha. Então, vamos lá fazer a próxima. Ó, questão 19, 20. Cara, 19, 20, caíram duas questões. Então, assim, não é só não caiu num ano, não caíram em três anos, cara. Não caíram em três provas. Caíram em uma prova e cobrou mais. Então, ó, método dos 50. Bora lá. Se liga. É, as medidas em centímetros dos lados de um triângulo são expressas por x mais 1, 2x e x ao quadrado menos 5 e estão em progressão aritmética. Nessa ordem. Calcule o perímetro do triângulo. Ai, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Você tem, aqui você tem PA e perímetro do triângulo, né? Do triângulo. Abre, ver. Técnica R, o que você vai fazer? Opa, quantos termos eu tenho ali mesmo? Três. Vou usar a propriedade da PA e depois o perímetro. Acabou. Eu acho a propriedade, acho os lados. Propriedade da PA que a gente acabou de ver e eu falei que é importante. Estou te mostrando. Vamos lá. É, primeira coisa. Vamos começar a questão falando da PA, né? Repara, misturou. Misturou, não tem problema, parceiro. Aqui é método MPP na veia. Então, bora lá, família. PA. Você tem X mais 1. A PA é assim. X mais 1, 2X e X ao quadrado menos 5. Essa é a grande PA. Tá bom? Quadrado menos 5. Como é que você vai fazer isso aí? Primeira coisa. Você vai, o termo do meio. Quem é o termo do meio? 2X é igual à soma dos outros dois. Vai ser X mais 1, mais X ao quadrado menos 5. Só que isso tudo divididos por 2. Aí, essa brincadeira vai ficar 2X igual a X. Não dá para somar com ninguém. X ao quadrado também não. 1 menos 5 dá menos 4 sobre 2. Aí, o que a gente faz aqui? Coloca 1 e cruza. Vou vir para cá. Isso vai ficar X ao quadrado mais X menos 4. Só organizei a ordem ali, tá? Só organizei essa bagunça aqui. Igual 2 vezes 2X dá 4X. Tudo bem? Aí, eu jogo para cá. Vai ficar X ao quadrado mais X menos 4X menos 4 igual a zero. Tá? Deixa eu fazer minha divisória linda. Tá legal? Então, isso daí vai ficar X ao quadrado menos 3X menos 4 igual a zero. Beleza? Some, produtivo! A gente vai separar quem é o A, quem é o B e quem é o C. O A é quem está com a letra ao quadrado, é 1. O B é menos 3 e o C é menos 4. Beleza? Aí, eu vou botar aqui, ó, soma, produto. Beleza? A soma é só trocar o sinal do B. O B é menos 3 e vai ficar 3. O produto é o C menos 4, que ali é 1, né? Agora, eu tenho que pensar em dois números somados ou subtraídos vão dar 3 e multiplicados menos 4. Como tem menos 4 ali, galera, o que você vai pensar? 4 e menos 1, né? Por que 4 menos 1? Porque 4 menos 1 dá 3 e 4 vezes menos 1 dá menos 4. Agora, a PA, galera, ela é isso aqui e ela representa os lados do triângulo, né? x mais 1, 2x, x ao quadrado menos 5. Família, o... deixa eu até melhorar isso aqui. Aí, você vai ter que x1 é menos 1 e x2 é 4. Como eu estou num triângulo, geometria, não pode ser negativo. Então, eu tenho que o valor de x, obrigatoriamente, é quanto? 4. Agora, eu vou substituir na PA para encontrar, galera, quem? Para encontrar os lados. A PA é essa aqui, ó. x mais 1, x... é 2x, perdão. 2x e x ao quadrado menos 5. O que eu vou fazer? Qual o valor de x, né? 4? 4 mais 1, né? 2 vezes 4. E aqui, se você quiser, 4 ao quadrado menos 5. Pode calcular, né? 4 mais 1, 5. 2 vezes 4, 8. Cara, eu não vou fazer aquela conta. Você pode fazer 16 menos 5, 11. Ou somar 3, né? Então, esses são os lados. Ele quer o perímetro. Como é que vai ficar o perímetro, galera? O perímetro é a soma de todos os lados. Então, isso vai ficar 5 mais 8 mais 11. Que dá quanto essa bagaça? 24. Então, está aí a soma 24. Maravilha? Que é 13 e 24. Maravilha, maravilha, maravilha. Tudo lindo, né? 24 centímetros, né? Zero trauma. Bora para a próxima, ó. Mais uma, 19 e 20. Bora lá. Eu não lembro se caiu na mesma prova de combatente, eu sofri na aviação, mas tiveram 2. A fórmula... Essa é bem direta, cara. Método 2, 50. Bora lá. Método 2, 50. LED, esqueletes. Bora. É... A fórmula do termo geral de uma progressão aritmética... É... Deu ali. Então, na PA, 3, 5, 7, umelésimo termo. Cara, essa é, meu filho. Não erra, né? Não erra, senão tu vai ficar de fora. Vamos lá. Quem é o A1, galera? Cara, separa o A1, que é 3. Quem é a razão? Separa o A1, a razão. 5 menos 3, que dá 2. Ele quer o A1, né? O milésimo termo. Família, não tem... Sem... Ó, tu já substitui ali. Mas, da forma... O que é que, ó... Família MPP, como é que faz essa bagaça? Faz assim, ó. Ele quer o A1. Quem é o A1? É o A1 mais 999 razões, que é sempre 1 a menos, né? Só, do primeiro para o milésimo, 999. Então, o A1, galera, vai dar... Quem é o A1 aí, família? 3 mais 999 vezes a razão, que é 2. Tudo bem? Quanto dá 999 vezes 2? 1.998. Então, o A1 vai ser igual a 3 mais 1.998. Mais 3, isso dá 2.001. Show de bola? Isso aí dá 2.001. Acabou. Essa é a resposta. O A1 é 2.001. Zero trauma. Sem querer, querer, colocou, matou. Bora para a próxima, né? Já foi até direto. 1,50 PA, termo. Milésimo termo. Ó, 19, 20. Vamos para 18, 19. Ó, está sempre presente. Tem que mandar lei. E é mais PA do que PG, tá? Você vai ver isso. Vem comigo até o final, tu vai ver. Médio e 50. Simbora. Em uma progressão aritmética, o décimo termo vale 16. E o nono termo é 6 unidades maior do que o quinto termo. Logo, o décimo segundo termo vale... Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Vem comigo. Você já sabe que é PA, tá? Essa bagagem é PA. Aí, vamos para a técnica R. O que diz a técnica R aqui para a gente, galera? A técnica R diz que... O que eu vou ter que fazer? Tem que achar aí a razão. Antes de tudo, eu vou achar a razão... E depois achar termo, né? Achar termo. Trabalhando com razão e termo. Beleza? Vamos lá. Ele falou que o décimo termo vale 16. Então, eu vou botar aqui que o A10 vale 16. Maravilha. Aí, ele diz que o nono termo, né? Nono termo, o A9... É igual... É 6 unidades maior que o quinto. A5 mais 6. Aí, ele pede o décimo segundo, o A12. Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso, Renato? Galera, olha para cá. Anota o que eu vou te falar aí agora. Você precisa achar a razão, antes de tudo. Tá? Se tem razão, tu chega lá. Anota o que eu vou falar. Sempre que eu tiver a diferença entre dois termos, isso me dará razão. É... Como assim? Olha para cá. Agora que eu sei disso, ó. Sempre que eu tiver a diferença entre dois termos, isso me dará razão. Olha para cá. Vamos jogar o A5 para o lado de cá? Vai ficar A9 menos A5 igual a 6, né? Deixa eu apagar aqui. Vai ficar A9 menos A5 igual a 6. Show? Deixa eu fazer minha divisória. A9 menos A5 igual a 6. Galera, essa diferença me mostra quantas razões eu tenho. Tá? 9 menos 5, 4. A diferença dos termos, 9 menos 5, 4. Então, aqui eu tenho, galera, 4 razões que é igual a 6. Acabou. Tá? Sempre que você fizer a diferença dos termos, dá quantas razões você tem. Anota até melhor, né? Anota aí. Sempre que eu tiver a diferença dos termos, vai me mostrar quantas razões eu tenho. 4R igual a 6. Show de bola? Aí, 4 está multiplicando, vai para lá e dividindo. 6 sobre 4. Divido o geral aqui por 2. Então, o R vai ser 3 meses. Deixa 3 meses aí quieto, tá? A razão são 3 meses. Agora, vamos lá. Eu quero achar o A12. Não divide a razão, não, tá? Deixa o número decimal por último. Quero achar o A12. Cara, eu já tenho o A10, não tenho? Olha a maldade. Eu já tenho o A10, não tenho? Se eu já tenho o A10, eu posso achar o A12 a partir dele. É mais fácil. Como? Quem é o A12? Em função do A10. Vai ser o A10 mais 2 razões. Sempre. O A12 é o A10 mais 2 razões. Se você quiser, tivesse o A9. Quem seria o A12? O A9 mais 3 razões. Sempre mais 3 razões. Show de bola? Sempre vai ser mais as razões. Por quê? Se você está no A10, para chegar no A12, você soma 2 razões, tá? E aí, como é que vai ficar o A12? Você ganha muito tempo. Você não tem que voltar para o termo G, para o A1 e tal. Vai direto. Quem é o A10? 16 mais 2 vezes a razão, que é 3 meses. Olha por que não dividir, viu? Tuf, tuf. Como é que vai ficar o A12, galera? Vamos para a galera. 16 mais 3, que dá quanto, família? 19. Show. Qual é o gabarito aí? Ah, aqui não mostra o gabarito, né? Peguei direto, só tinha isso. 19. Zero trauma. Tudo lindo, família? Bora lá fazer mais um. Coisa linda. Daqui é bem legal essa daqui. Essa daqui é bem legal. Muito legal essa. Vem comigo. Essa foi 18, 19. 17, 18 não teve. 16, 17. Bora lá. Comigo, ó. Método 250. Se liga. Bora lá. Em uma progressão aritmética, já mandou, né? Com seis termos, temos que a soma de seus termos é igual a 102. Seu último termo é 27. Com várias informações, a razão. É legal, ó. O que eu vou ter que fazer nessa questão? Essa aqui é uma questão de P.A. técnica R me diz o que a técnica R? Técnica R me diz que técnica R me diz que eu vou ter que fazer o que? Eu usar a soma e depois razão. Show? Eu quero a razão. Então, vamos lá. Ó, vamos separar o que tem. Ó, uma progressão aritmética de seis termos. Maravilha. Eu já sei que o N vale seis. A soma é 102. Então, o S6 é 102. O último termo é 27. O A6 é 27. Aí ele quer a razão. Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer para achar a razão, Renato? Ai, Jesus, me salva. Como é que eu vou fazer para achar a razão, Renato? Vem comigo. Vem cá. Ó, se liga. Vamos comigo, ó. Pessoal, o que acontece aí? Como é que é a soma da PA? A gente já falou hoje. É o primeiro mais o último vezes a metade da quantidade, né? Eu... Tem até musiquinha, ó. Eu somei uma... Ó, tem até musiquinha. Vamos lá, musiquinha? Eu somei uma PA. A, A, uma PA. A, A. Eu somei. Meio, meio. É só pegar. A, A. U, A, um, um, um. Mais A, N, vezes N, sobre 2. PA. Viu? Então, vamos lá. Assim que tu vai saber. Mas o importante é saber que é o último mais o primeiro. Então, a soma, galera. Vamos ser sérios. A soma desses seis termos dá 102. Mas como, 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 como a gente faz para chegar nessa soma de seis termos que dá 102, galera? A gente pega o primeiro, que eu não sei quem é, mais o último, que é o sexto, que eu sei quem é, 27. Opa. O último, que é o sexto, que eu sei quem é, 27. Vezes a quantidade, que é 6. Dividido por 2. Aí, essa brincadeira vai dar 102. Show? Aí, eu venho aqui, ó. Vai embora. Não. Essa brincadeirinha vai embora. A brincadeira fica A1, opa, como aí? A brincadeira vai ficar A1 mais 27 vezes 3 igual a 102. Cara, 3 está multiplicando, vai para lá e dividindo. Então, eu fico com A1 mais 27 igual, quanto dá? 102 divididos por 3. 102 divididos por 3 dá 34. Beleza? Ó, 27 está somando, vai para lá e diminuindo. Então, é 34 menos 27. Quanto dá, família? 34 menos 27. Isso daí vai dar 7. Então, A1 vale 7. Maravilha, o A1 vale 7. Agora, eu tenho que encontrar a razão. A razão. Eu tenho que encontrar a razão. Para encontrar a razão da PA, você precisa ter dois termos. e você tem que o A1 vale 7 e você tem que o A6 vale 27. Galera, a gente ensina. Não pega a macete para achar a razão. Sempre que for para achar a razão, você vai pegar o último menos o primeiro, tá? e vai dividir, já vai vir direto, vai dividir pela diferença dos termos. Acabou. Então, como é que vai ficar essa razão? Qual é o último? 27 menos o primeiro. 7, né? O último menos o primeiro. Diferença dos termos. 6 menos 1. Acabou. 6 menos 1. Então, a razão vai ser 20 sobre 5 que dá 4. Matou. Zero trauma, né? 20 sobre 5 que vai dar 4. Marca o V da vitória aqui na letra D que já tá. Show de bola? Zero trauma. Anota isso aí, tá? Isso daí, ó. Tudo bizurado para você não errar. Diferença dos termos. Beleza? Maravilha, 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 maravilha. Então, lá, galera. Tá vendo? Como você é capaz se fugir do método tradicional, tu consegue ter o mesmo resultado que o Vitor. Olha que legal que o Vitor mandou para a gente. Olha ele aqui, ó. Fardadão no serviço. E, ó, olha o que ele mandou. Que maravilha. Vitor Hugo, geral aviação, aprovadaço. E já tá lá, ó. Tá aqui, ó. Detonando. Eu tenho certeza que o próximo a mandar essa foto fardado vai ser você. Desde que você siga o método. E se você quer ter o nosso apoio nessa caminhada, nessa jornada, vem estudar pelo nosso curso matemática completo. Eu preciso te mostrar porque você precisa. Ó, ah, eu não tenho base, minha escola foi horrível. Não precisa. É até melhor. Porque tu vai aprender no nosso curso matemática básica. Já com o método MPP toda a base. Depois a gente vai pro nosso curso de matemática pra ESA completo. Ah, se eu tiver dúvida, vai ter um suporte da dúvida do aluno. Você vai ter também, acabou a aula, por exemplo, acabou a aula de PA, a gente já faz questão pra caraca com você, você vai ter o quê ao final dessa aula? Você vai ter um estudo dirigido. É uma lista de exercícios com questões comentários. Entenda? Eu não sou contra a lista de exercícios. Só que o matemático precisa vir pra depois fazer. Beleza? E além disso, ó, você tem mentoria comigo e com o Marcão na comunidade de alunos no WhatsApp. Tem um grupo no WhatsApp que é a nossa comunidade de alunos e você vai estar trocando ideias. Você não vai estar sozinho, vai estar com a tua turma lá arrebentando. Beleza? Você tem, até o momento que eu estou gravando, 27 simulados focados na prova da ESA. Você tem nove e-books com 660 questões comentadas em PDF e dez simulados com a técnica training tab, simulado interativo. Fica lá na tela, você faz, tem 30 minutos, eu tenho tempo pra fazer, eu não lembro se é 30 ou uma hora, depende do simulado. Tenho tempo pra fazer, acabou, você manda a sua resposta, você vê o ranking, vê quantas pessoas, quantas você acertou, qual é o gabarito e tem o vídeo ao final. E além disso, tem a correção das últimas provas de história da ESA e todas as últimas provas de matemática estão lá resolvidas e ainda tem essa parte, as últimas questões que caíram na ESA também lá. Então, cara, é muito completo. Por isso que eu falei, só aqui a gente já faz mais de 1.500 questões em vídeo com vocês. Fora estudo dirigido, fora tudo. Quanto custa isso? Se você fosse comprar tudo isso, seria 2.233, mas hoje, o seu investimento, eu falo hoje porque pode mudar, tá? O seu investimento é de apenas 26,58 em 12 vezes no cartão de crédito ou 2.57 à vista no boleto ou no cartão de crédito também. Então, não perde tempo. O link está aqui na descrição. Compra e vem com a gente. Ó, está aqui o WhatsApp do Júnior. Manda mensagem para ele que ele vai te ajudar a tirar todas as suas dúvidas, tá? O Júnior, manda essa mensagem aqui, ó. Quero ESA. Manda essa mensagem para ele. Beleza? Quero ESA. Show? Vamos embora. Vamos seguir a nossa brincadeira. Bora lá, ó. Método 2,50. Ó, essa questão aqui é tranquilinha, porém, tem que estar em dia com a matemática básica. Por isso que a gente tem o curso de matemática básica. Show? Vamos lá. E uma progressão aritmética cujo primeiro termo é 1,87 e a razão é 0,04. Temos que a soma dos seus 10 primeiros termos é igual à soma dos 10 primeiros termos. Meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. PA, tá? Aí a técnica R me diz o quê? O que a técnica R me diz? Ela me diz que eu tenho que achar a soma, né? Tenho que achar a soma. Show de bola? Vamos lá. O primeiro termo é 1,87, então está lindo, ó. A1 é igual a 1,87. Show de bola. A razão, aí tu já começa a tremer, né? Fiz tão simples, 0,04, beleza? Aí ele quer a soma dos 10 primeiros termos. Galera, acabamos de aprender a música. Eu sou meio mapear. Então, tu precisa do último termo, correto? Bota a fé. Precisa do último termo aí. Deixa eu fazer minha divisória. Agora, você vai precisar urgentemente encontrar o último termo. Como é que você vai fazer para encontrar o último termo da PA? Primeiro é o décimo termo, então você vai achar o A10. Quem é o A10? Já vimos na aula de hoje. A1 mais 9 razões. Show de bola. Quem é o A10? A1 mais 9 razões. Então, vamos lá. Como é que vai ficar o A10? Vai ser o A1. 1,87 mais 9 vezes 0,004. Quanto dá, família? 9 vezes 0,0004. 9 vezes 0,004. 0,036. Aí você vai ter que somar, né? Curso Matemática Básica. Volta lá. 0,036 com 1,87. Isso daí vai dar 1,906. Isso daqui, cara, questão básica. Básica mesmo. Bem direta de PA. Já fizemos questões mais trabalhosas na aula de hoje. Mas você precisa disso. Show? Agora, vamos lá. Eu tenho que achar a soma dos 10. Como é que é a soma dos 10? Vai ser o primeiro. Quem é o primeiro? 1,87 mais o último. 1,906. Vezes a quantidade, que é 10. Isso tudo divididos por 2, né? Maravilha, maravilha, maravilha. Vamos lá. Pessoal, o que eu vou fazer aqui de cara? Eu já vou passar o facão. Tuf, tuf. 10 por 2 dá 5. E vou somar 1,87 com 1,906. 1,906 mais 1,87 dá 3,776. 3,776 vezes 5. Mas como é que faz essa conta? Multiplica normal e depois você volta. É a quantidade de casos. Isso daí vezes 5, a soma dos 10, vai dar 18,88. Acabou. Zero trauma. Essa é a minha resposta. Qual é o gabarito? Letra A. Marca ali o V da vitória, letra A. Zero trauma. Tudo lindo? É mais paciência. Bora para a próxima. Mais uma. Método 2,50. Vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? Em um treinamento de condicionamento físico, um soldado inicia seu primeiro dia correndo 800 metros. Então, primeiro dia, ele corre 800 metros. No dia seguinte, corre 850. No terceiro, 900. E assim sucessivamente até atingir a meta diária de 2.200 metros. Ao final de quantos dias ele terá alcançado a meta? Ai, meu Deus, o problema é de quê? Olha só. PA, a maioria das questões são direto. Você está vendo. Mas, como é que são as questões de PA? Ou ele te fala que é PA direto, igual a gente está vendo, ou ele te mostra que está aumentando a mesma coisa. O que acontece aqui? Você primeiro fez 800. Depois 850. Depois 900. Está sempre aumentando 50. Então, eu tenho um problema de PA. Aí, na técnica R, o que a gente faz? Na técnica R, a gente vê o que tem que resolver. Ele quer a meta diária de 2.200. Ele quer o dia porque ele vai bater 2.200. Então, eu tenho que achar o N, a quantidade de termos. Ele quer, na real, a quantidade de termos. O dia representa a quantidade de termos que ele quer. De termos. E tem um jeito para achar a quantidade de termos? Tem. Muito rápido. Vamos lá. Separa aqui os elementos. O que é importante? O A1 e a razão. Quem é o A1 dessa bagaça, pessoal? O A1 é 12. Show de bola. 12, está maluco? 12. O A1 é... De onde eu tirei 12, cara? Estou maluco. O A1 é 800. Beleza? A razão, pessoal, vale 50. E aí, o último dia, o AN, o último, foi 2.200. AN representa o último, tá bom? Ele quer encontrar o N. Aí você, ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Ai meu Deus, vou sofrer. Não vai. O método MPP é sem sofrimento. Vem comigo. Como é que você vai fazer aqui, galera? Você vai achar, sempre, sempre, sempre que tu for achar a quantidade de termos, você vai fazer o último. Isso tudo está lá, né? Você que, de repente, está assistindo essa aula dentro do nosso curso, dividido sobre a razão, menos 1. Show de bola? Sempre o N vai ser o último, menos o primeiro, dividido pela razão, menos 1. Tudo bem? Menos 1 não. Perdão. Mais 1. Mais 1, tá? O último menos o primeiro, dividido pela razão, mais 1. Show? Como é que vai ficar o N aí, galera? O N, então, olha como fica fácil. O último, 2,200, menos o primeiro, 800, dividido pela razão, 50, mais 1. Acabou. Vamos lá? Vamos lá. Vamos fazer aqui. Aí o N vai ser, quanto é 2,200 menos 800? 2,200 menos 800, galera. Isso daí dá 1,400. Dividido por 50, mais 1. 1,400 dividido por 50, dá 28. Então, o N é 28, mais 1. Logo, o N vale 29. Zero trauma. Qual o valor do N? 29. Marca o V da vitória na letra B. Vamos que vamos. Let's, let's. Show de bola? Zero trauma. Bora para mais uma. Ó. Simbora. Vamos para mais uma. Mais uma questão. Método 2,50. Você liga. Ó. Em uma progressão aritmética, ó, diretão. Em uma progressão aritmética, o primeiro termo é 5 e o décimo primeiro é 45. Pode-se afirmar que o sexto termo é igual a... Ai, meu Deus. Galera, diretão, peazão, boladão. Técnica R, família. Olha para cá. Técnica R. O que diz a técnica R? Vou ter que achar a razão. A razão e depois o termo. Por que eu sei que eu vou achar a razão? Porque ela não apareceu. E para eu chegar no sexto termo, eu vou precisar da razão. Vou precisar da razão. Então, vamos lá. Vai precisar, vai precisar. Então, vamos lá. Vem comigo. Quem é o primeiro termo aí, galera? O primeiro termo é 5. A1 igual a 5. Aí, ele fala que o décimo primeiro é 45. O A11 é 45. Show? Ele fala, pergunta sobre o sexto termo. Ai, meu Deus. Ele quer o sexto termo, Renato. Maravilha, maravilha, maravilha. Galera, bizuzaço. Pega aqui o bizuzaço. Você pode fazer encontrando a razão ou, então, nesse caso específico. Vou até aparecer. Galera, você tem quantos termos nessa PA? Você pode fazer usando a razão ou, nesse caso específico, para ir mais rápido. Você tem quantos termos nessa PA? 11. Se você, se a quantidade de termos, escuta o que eu vou falar. Se a quantidade de termos for ímpar, o termo que está bem no meio, basta você somar o primeiro e o último e dividir por 2. Olha só. A1 e A11. A6 é o termo do meio. Como é que eu sei? Cara, se eu tenho 11 termos, qual é o termo central? Se eu tenho 11 termos, qual é o termo central? Você soma a 1 e divide por 2. 12 por 2 dá 6. Ou seja, o A6 é o termo central. O A6 é o termo central. Se ele é o termo central, o termo bem do meio, ele é igual ao primeiro mais o último sobre 2. Acabou. 5 mais 45 sobre 2. Acabou. Pega esse bizu. Anota. Isso vai dar certo sempre ou só toda vez? Toda vez que for ímpar, pode fazer. 5 mais 45 é 50. Dividido por 2, 25. Matou. Show? Matou a questão. Zero trauma. Marco V da vitória. Maravilha? Está aí a resposta. Anota esse bizu para não errar, para você ganhar tempo. Anota aí. Então, sempre que você tiver uma PA ímpar, com o número de termos ímpar, o termo central, o termo que está bem no meio, é igual à soma do primeiro com o último, dividido por 2. A soma dos extremos, porque na PA tem essa propriedade da soma dos extremos. Mas, enfim, faz assim e mata a questão em 2 segundos. Beleza? Você pode achar a razão, poderia achar a razão. Olhei aqui. Ah, o décimo primeiro, já joga o bizu, né? Ou, ou, bizu do central. Esse é o bizu do central. Show de bola, bizu do central. Joga o bizu do central. Ou, faz no bizu do central. Você iria achar a razão. Como é que você iria achar a razão? Você já aprendeu a achar a razão na aula de hoje. Depois, você iria achar o sexto termo. Sem problema. Mas, aqui, você já matou a questão. Sem querer, querer, com a cocó. E, se você quer ir para o próximo nível, e gabaritar a prova da ESA, cara, vem estudar com a gente. Você vai ter o curso de matemática básica, matemática para a ESA, suporte da dúvida, estudo dirigido, mentoria comigo, marcando na comunidade de alunos no WhatsApp, 27 simulados, 9 e-books, 10 simulados com a técnica training time, resolução das últimas provas de história. Ainda tem, que nós não colocamos aqui. Resolução das provas de matemática e, acaba uma questão, você tem o estudo dirigido. Mas, acaba um assunto, por exemplo, acabou o PA, você tem o estudo dirigido, mas, antes, você tem um simulado, com 5 questões e 30 minutos para fazer também, que é o training time, só que, não são esses 10, são mais, toda a matéria tem. Olha que sensacional, tu vai evoluir muito. Então, não perde tempo, por apenas 12 de 26, 58, menos de 1 real por dia, é o que você precisa, para passar nesse concurso da ESA, gabaritando a matemática. Tamo junto, não perde tempo, e, se você não está inscrito no nosso canal principal, Matemática para Passar, inscreva-se, e no nosso canal, Matemática para Passar no Militar também, nosso filho mais novo. Show de bola. Galera, espero ter te ajudado aqui, foi um prazer, joga aí nos comentários, se tu curtiu essa aula, eu vou me amarrar. Se você já é aluno, manda lá no grupo, como é que foi essa aula, show de bola, manda lá na comunidade, do WhatsApp, para a gente ver, para a gente sempre estar trocando ideia, beleza? Galera, estou ficando por aqui, espero vocês numa próxima aula, aqui no nosso grupo, no grupo dos 5%, ou aqui no canal do YouTube, se você não faz parte ainda do grupo dos 5%, pula o muro, que está molhinho para você chegar. Valeu, galera, um grande beijo, até a próxima, valeu!